O que faz a minha vida, todos os dias, muito mais feliz? É um anjo que entrou na minha vida para me cuidar. Eu entrei no último ano da faculdade. Nos primeiros seis meses a gente não conversava, a gente só trocava olhares. E no final do ano a gente ficou pela primeira vez. Seis meses a gente foi ficando, um enrolando o outro. Ninguém queria namorar? Ninguém queria namorar porque já tinha vindo um outro relacionamento. Então, logo depois que a gente começou a ficar e tal, a gente contou para os nossos pais, a gente descobriu que eu, quando era mais novo, já tinha ido na casa dela. A gente tinha uns três, quatro anos, já tinha ido porque tem um tio que faleceu. E era muito querido por todos. Que hoje... Eu sei que ele ia estar muito feliz se estivesse nesse casamento. Porque ele gostava muito da gente. Gostava muito da nossa família. E ele era muito amigo do Neko, desde novo. Gostava muito deles. Era muito querido por todos. E por intermédio dele a gente acabou indo na casa da Nilce, do Neko. A gente brincou juntos. Mas isso a gente foi descobrir quando já tinha começado a namorar. Resolvi-se de ela em namoro. Eu estava na praia quando ele estava enjoçado. E a hora que eu cheguei decidido que eu não queria mais ele. Que eu não ia mais nem ficar com ele, não ia atender mais as ligações dele. Que eu estava enrolando. Porque ele estava me enrolando. Daí a hora que eu cheguei... O meu carro estava na casa dele. Eu cheguei lá, pedi a chave para o porteiro. Eu tinha ligado para ele e ele falou que não ia estar. Que eu ia estar em Medianeira. Que não ia poder nem me receber. Falei, ah, beleza. Fui lá, peguei a chave para o porteiro. A hora que eu fui entrar dentro do carro, tinha um buquê de flor e um pedido de namoro. Daí eu chorei um monte. Liguei para ele, agradeci. Daí já me arrependi. Daí eu já queria namorar ele de novo. Daí eu fui embora para a minha cidade. Chegando lá na minha cidade, entrei correndo. Mãe, mãe, olha o que eu ganhei. A hora que eu olho lá dentro, ele nem conhecia minha mãe. Estava lá na minha casa para me pedir namoro. E daí a gente começou a namorar. Começamos a namorar. Daí depois de um tempo, a gente viu que ia dar certo. Estava um gostando muito do outro. Daí no dia 5 de março a gente completou um ano de namoro. E em setembro a gente estava naquela, o que a gente ia fazer da vida e tal. Já tinha se formado. E ela, como eu moro em Cascavela, ela mora em Anaí, a gente achava ruim isso. Porque ela ficava pegando a BR, eu também. Daí só se via final de semana. A gente resolveu casar. Tanto o povo insistir, insistir. Cadê a aliança? Cadê a aliança? No 18 de junho, ele pediu a minha mão em casamento com o meu pai e com a minha mãe. Ele é em casa. Falei, ah não, vou fazer uma surpresa, outra surpresa, para pedir ela em noivado. No mês de agosto, eu já comecei a conversar com a mãe dela, com a irmã dela. No 25 de setembro, eu pedi ela em noivado. Marcando o casamento para o dia 24 de setembro de 2016. E hoje estamos aqui. Juntos. Agora que eu contei toda a nossa história, eu só queria fazer um agradecimento a essa pessoa maravilhosa. Que está aqui do meu lado. Que eu escolhi para ser a mulher da minha vida. A mãe dos meus filhos. E que eu só tenho a agradecer. Que é um anjo que entrou na minha vida para me cuidar. Para me ajudar. Nos momentos que eu mais precisei. E eu quero dizer que eu te amo muito. E sou muito feliz com você. Te amo. Que lindo. Eu vou te fazer muito feliz. Eu também. Eu também quero agradecer por tudo que você já fez por mim. Me mudou. E faz a minha vida todos os dias. Muito mais feliz. A da minha e da minha família. Todo mundo lá em casa te ama muito. Você é muito especial. Tem um coração de ouro. Só quem te conhece de verdade sabe. O grande homem que você é. Te amo. O grande homem que você é. Te amo. O grande homem que você é. Te amo. Amém.